O timão finalizou a preparação para o confronto contra o Internacional válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro na manhã desta terça-feira. O técnico Antônio Oliveira fez os últimos ajustes para a partida, contando com a participação de jovens jogadores da base no CT Dr. Joaquim Grava. Fala Fiel, antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixe aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Para o jogo contra o Inter, a comissão técnica enfrenta desfalques importantes. Félix Torres e Ângel Romero estão representando suas seleções na Copa América. E por outro lado, o Timão contará com os retornos de Gustavo Henrique e Rodrigo Garros, que cumpriram suspensão no Clássico Majestoso do último domingo. A saída do goleiro Carlos Miguel do Corinthians está se aproximando. O goleiro de 25 anos está acertado com o Nottingham da Inglaterra. E a venda do seu passe pode trazer mais recursos para o Timão, graças a uma cláusula em seu contrato vigente com o clube. Segundo informações, o contrato estipula que o clube precisaria pagar mais 1,5 milhões de reais ao staff do jogador para adquirir mais 20% dos direitos econômicos de Carlos Miguel. Atualmente, o Corinthians possui 80% dos direitos do atleta. Fala Fiel, você acha que o Matheus Donnelli vai dar conta de ser o goleiro titular do Corinthians? Sim ou não? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever em nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai Corinthians!